Solta aquela vinheta bizonha, você está acompanhando a Notícias Rápidas. Estadão, governo e Senado estudam criar imposto extra para empresas de games em regulação do setor. Taxa discutida com a Receita Federal é similar a que o governo já estuda para o segmento de jogos de azar. Com alíquota de 15%, com equio, 15%, faz um L agora e vem, 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 vai se lascar você também. Você está acompanhando a Notícias Rápidas. Lula, esse país tem mais gado do que a população. Esse país não pode assistir uma mulher na fila do osso, porque não tem condições de comprar carne. Esse país tem que mudar e a cultura vai ajudar na recuperação de direitos no Brasil. Eu estou passada, chocada. Parodianos, o Lula quer acabar a fome do Brasil com cultura. Sabe, com problema de desequilíbrio de parafuso. Então, quando você servir lá, você vai abrir sua panela, vai servir aí no seu prato a cultura para você comer. Governo paga 216 mil em hospedagem de Lula, em hotel de Brasília. Presidência compra 11 imóveis, ao custo de 370 mil, sem licitação. Lula sanciona aumento de salário de ministros do Supremo. Lula libera quase 10 bi para tentar aprovar o projeto da censura. Lula e Janja se hospedam em Londres, em hotel, com diárias de 37 mil reais. Viagem de Lula à China e aos Emirados Árabes custou 6,6 milhões de reais. Metade das despesas se referem à hospedagem da comitiva presidencial. E, para deixar bem claro, que a fila do osso existe há mais de 10 anos. Vou colocar a matéria aí para você. Em 29 de julho de 2021, saiu a matéria. Fila do ossinho existe há 10 anos e aumentou com a pandemia. O número de famílias na fila do ossinho aumentou com a pandemia. Informou a matéria. E o Lula falava o quê, hein? Eu queria voltar a fazer um apelo. Cude-se. Fique em casa. Partido dos Trabalhadores. Fique em casa. A economia a gente vê depois. O Lula incentivou. E Bolsonaro? Falava o quê, hein? São verdadeiros donos dos seus estados e municípios. Proibindo tráfico de pessoas. Proibindo tráfico de rodovias. Fechando empresas. Fechando comércio. Bem, nós temos aproximadamente 38 milhões de autônomos no Brasil. Uma parte considerável destes não estão ganhando o seu salário. Salário não. Não tem o seu ganha-pão. O que tinha a geladeira em casa praticamente acabou. Portanto, eu queria voltar a fazer um apelo. Cude-se. Fique em casa. Partido dos Trabalhadores. As empresas não produzindo nada, geladeira, carro, medicamento, seja lá o que for, não tem como pagar o seu pessoal. Aí sim, o pessoal CLT. Não tem como pagar. Mais avante um pouquinho. Se a economia colapsar, não vai ter dinheiro para pagar servidor público. O caos está aí. Nossa cara. Está na Focal e está aí. Portanto, eu queria voltar a fazer um apelo. Cude-se. Fique em casa. Partido dos Trabalhadores. Da minha parte, eu me exponho, porque eu quero levar a população a mensagem de paz, tranquilidade, serenidade. O que estão fazendo no Brasil, alguns poucos governadores e alguns poucos prefeitos, é um crime. Eles estão arrebentando com o Brasil. Estão destruindo empregos. E aqueles caras que falam, a economia é menos importante do que a vida. O cara pálida, não dissocia uma coisa de outra. Sem dinheiro, sem produção, porque o homem do campo também vai deixar de produzir. Nós vamos viver do que? Nós vamos viver do que? Por favor do governo. Por que o amor venceu? Isso aqui, oh, oh, é um morrinho de cará. Meu Deus. Problema. Ah, eu tô cansado, chocada. Meu Deus. É ao vivo, assim na TV Brasil. Este ato em frente ao Ministério da Cultura em Brasília. O amor venceu. Você acompanhou, parodianos. Notícias. Rápido. Pipe. Pipe. Solta o seu glória na hora de se inscrever. É da glória. Multiplica. Música. 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 Música.